Não é mesmo? Agora olha só, até a próxima sexta-feira, 50 policiais civis e delegados de Goiás participam de um curso com enfoque para o combate à corrupção. Os detalhes com a repórter Denise Parreira. Cerca de 50 delegados e agentes participam do programa de fortalecimento das polícias judiciárias. A iniciativa é do Ministério da Justiça. O ciclo de palestras na Escola Superior da Polícia Civil foi aberto pelo diretor de Ensino e Estatística da Secretaria Nacional de Segurança Pública, Jorge Pontes. O delegado aposentado da Polícia Federal falou das diferenças entre o crime organizado e o chamado crime institucionalizado. Essa é a quarta rodada do programa. A capacitação acontece em Goiás e outros quatro estados. Durante toda a semana, delegados e agentes vão acompanhar palestras focadas no combate à corrupção. Os cursos vão ser ministrados por delegados federais que atuaram nas principais operações ocorridas nos últimos anos, como a Lava Jato. Esse é um programa altamente prático, bem objetivo, onde as pessoas que trabalharam em grandes operações, enfim, todas as grandes operações da Lava Jato, eles estão trazendo para cá os casos práticos, para passarem para os nossos delegados da Polícia Civil do Estado de Goiás a sua experiência pessoal.